A Grifônia da Amazônia Eu sou a sombra da voz, a maniaca da Roma Negra Você não me engana, você me enxerga a viver Meu campo de saca, caranda, quem é você? Que não sentiu isso, que eu não arrei salvador Que não seguiu o london balançando pelo E que não viu a risada de edio ou arro Que não, que não, e me dizia que não Eu sou um preto norte-americano forte Com um brinco de ouro na orelha Eu sou a flor, a semente, a música mais velha Mais nova espada e seu corte Eu sou um choro, os livros desesperados Sou que tá concorda, seu olho me olha Mas nem me pode alcançar Não tenho escolha, carenta, vou descartar Quem não rezou a novena de Dona Cano Quem não seguiu o lindico Joãozinho, beija-flor Quem não amou a elegança, seu tio de bobo Quem não é rico, não nem pode ser reconvexo Quem não é qorra cando Quem não ensinaựa Quem não conseguiu o lindico Joãozinho, beija-flor